Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Honkai Star Rail. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o universo simulado e eu vou dar umas dicas para vocês que estão a fim de jogar o universo simulado, que estão a fim de passar ele sem dificuldade. Lembrando que o recomendado é tentar bater o nível do universo simulado, então se ele pede level 40, level 30 é bom ter, tá? Então primeiro de tudo, upar os personagens para poder fazer o universo simulado. Uma dica para o universo simulado mundo 2, que é esse que vocês estão vendo aí no fundo, é que você leve personagens que tenham vantagem na fase, eu mesmo levei diversos personagens que eu upei, tipo personagens de vento, de fogo, elétrico, levei um pouco de cada. Mas a dica principal é você focar em bênçãos que vão te dar defesa, vão te dar escudo, principalmente as de preservação. Então eu estou mostrando na tela aí as bênçãos que eu levei para poder fazer o mundo 2, tá? Eu foquei muito em preservação e um detalhe importante, recomendo vocês pegarem aquele, se eu não me engano, é aquele que dá congelamento quando você bate diversas vezes. Ele é um dourado que está ali em cima, que eu estou aqui na interface, né? É um douradinho que vem ali em cima que quando você bate várias vezes você congela o alvo. Isso é muito bom, tá? Tem uma chance de você congelar os inimigos e tal. É bom levar. Se chama experiência de alguma coisa. Eu levei dois buffs de experiência, buffs que traziam congelamento. O universo do mundo 2 funciona, tem mundos que não funcionam, mas nesse caso funcionavam. Então eu levei dois que congelavam e eu levei o resto tudo preservação. Tudo voltado para ganhar escudo quando eu entrava na luta, para ganhar mais escudo quando sofria algum dano, pegar vida quando tomava algum dano, pegar escudo quando tomava dano, reduzir o dano que eu recebia com o escudo. Então eu tentei focar o máximo, tá? Na parte de sobrevivência. Porque aqui no universo simulado o legal é que você não tem tempo para concluir, cara. Então tipo, você pode ficar 300 turnos na luta e não vai dar nada. Tipo, você vai passar em algum momento, tá entendendo? Então o ideal é o quê? Levar os elementos que o boss pede, verificar qual que é a fraqueza do boss. Ah, ele é fraco contra gelo, fraco contra raio, fraco contra não sei o quê. Leva os personagens que tem vantagem contra esse tipo de elemento. Porque você vai precisar, né? Quebrar o escudo para ele ficar stunado. Então é só bater o elemento e levar o personagem do mesmo nível. E focar, obviamente, na preservação. Quando eu fiz a primeira vez e perdi, o jogo me permitiu escolher um caminho. Um caminho que eu queria seguir. E eu escolhi, obviamente, o caminho da preservação. Então o quê que acontece? Quando você escolhe um caminho, você ganha umas melhorias, tá? Na tela aí você consegue ver tudo o que acontece quando você escolhe. Você tem tipo um poder especial durante a luta, sabe? Então, para poder bater esse caminho, para você poder atingir esse caminho e conseguir usar o poder dele. A preservação pede que eu pegue pelo menos 3 bênçãos de preservação para que ele seja ativo. Então eu fui jogando, fui pegando as bênçãos de preservação. Quando eu peguei a terceira, ela ativou e eu podia usar o poder de preservação. Que é um poder que vocês vão ver durante a luta ali. Então você pode escolher um dos caminhos. Eu escolhi, no caso do mundo 2, a preservação. Mas antes de continuar o vídeo aí, eu quero dar uma dica para vocês da Estrela Bet, a nossa parceira aqui do canal. Obrigado a todo mundo que dá o apoio aí de clicar no link da descrição. Seguinte, rapaziada. Aqui em Fumar de 18, lembrando sempre que são apostas online. São vários joguinhos que você pode apostar dinheiro. Então tenha a consciência de que, né? Dinheiro real, tá ligado? Você não vai ficar rico jogando. Então, jogos esportivos aqui, você pode apostar e tudo mais. Tem joguinhos tipo Aviator. Tem o Estelar, que é um jogo novo da plataforma. Tudo você pode apostar grana. Ganhar grana. Mas sabendo que pode perder também. Então apostem com consciência. Apostem, né? Só o dinheiro que você pode apostar. Nunca mais do que você deve. Tranquilo, rapaziada? Então obrigado a todo mundo aí que ficou até o final do Ad. Bora pro vídeo. Todos são bons, caramba. É bom, mano. O que o meu R faz isso? Eu vou atacar já, cara. Vou ficar esperando não, tá ligado? Não vou ficar pagando pra ver, não. O escudo dela tá muito bom, cara. O escudo dela tá muito bom, cara. Fica, mano. Que moleque forte, cara. Que moleque forte, cara. Eu vou pegar o ultimate agora, mano. Vou juntar o ultimate de novo. Pra poder... Com a próxima rodada, tá ligado? Preparar as ult. Preparar a energia também, né? Carregar tudo já. Deixar todo mundo esquema. Pra se eles irem fazer graça, hein, tia? É graça. Eu morruco. Eu morieri. Não sei qual que é o pior cara aqui, tentar congelar eles, né? Eles miraram quem? Vou guardar a cura. Vou guardar a cura. Quando eles invocarem as bombinhas, o que eu acho que vai acontecer, a gente usa o R de novo batalha. Então, eu vou guardar a cura. Eu vou guardar a cura. Vamos botar uma escuda na rua. Eu vou guardar a cura. 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 Eu vou guardar a cura da Marte. O gelinho ajudou também. Fácil, fácil. Aí, ó. Dá-lhe, rapaziada. Mundo 2. Concluído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.